Eu sei que te amava, pra falar em nada que tu ias... Cara, eu não acredito que eu cuspi na minha cara, sério. Cara, sério, se eu não tivesse que gravar mais nada, eu pegava essa água aqui e eu jogava tudo na tua cara. E aí, família, nós faria? Na cani, naipão? E aí, Laura, qual a tag de hoje? Então, Luiz, a tag de hoje é... Casar. Beijar. Ou... Matar. Vou começar a tag escolhendo... Tinha duas pessoas, vai, eu vou pegar uma. Marília Mendonça. Tenho aqui Shawn Mendes. Glória Maria. Marília Mendonça eu ia casar. Shawn Mendes eu ia dar umas bitoquinhas, né? Que não é de todo mal. E a Luar Maria eu ia gostar. Tchau! Eu queria a Glória Maria só pra fazer uns memes, assim. Mas eu vou ter que matar a Glória. Caso com o Shawn Mendes, eu beijo a Marília Mendonça e eu mato a nossa querida Glória Maria. Tadinha, a Glória foi rejeitada muito. Duas vezes. Duas vezes. Tadinha. Tadinha. Cai bonito. Latino. Já sei quem vou matar. Banda Fly. E... Gretchen. A Gretchen é o... Nossa, casa, óbvio Gretchen casa por causa da Lala presas, agora é bom juro Não tá E o que tu faria nessa hora, Gal? Eu mataria o Latino, com certeza Eu também Eu mataria o Latino, tá? O Lala foi, foi embora A Gretchen eu casava E a Banda Fly ia dar umas beijocas E eu acho que eu faria a mesma coisa, mas Pra validade, eu não conheço ninguém da Banda Fly Também não Eu sei que eles são bonitinhos, então dá pra dar uns beijinhos O Latino mata, pelo amor de Deus E a Gretchen, melhor pessoa do mundo, a gente casa com ela, né? Eu me segui Felipe Neto, Camila Cabelo Felipe Neto eu beijava Pegava muito Ele tava muito sexy com aquele cabelo agora A Camila Cabelo eu casava, né? Porque é 50Armonds, né? Internacional Ela não é mais 50Armonds, cara E eu me segui, desculpa, as Lunáticas É o nome do Fernando dele Lunática Gosta da Lua, né? Ai, eu sou Lunática Eu vou ter que matar ele, tá? Desculpa Eu deixei ele pra vocês, na verdade Porque eu não estou muito interessada Sim Eu gosto muito dos vídeos do Felipe Neto Mas eu tenho que matar ele Eu tô indo Eu dou umas beijocas no Gui Não tá conhecendo o que eu tô mostrando Mas tá bem, né? E eu caso com Camila Cabelo Porque ela vai dar uma cabelo Piada Temos aqui Luana Santana Silvio Santos E Shakira Eu caso com o Silvio Santos Eu Beijo a Lua Santana E mato a Shakira Pra fazer uma chantagem Cara, eu pegava o Silvio Santos, né? Pegava o Luana Santana E matava a Shakira Beijo, Shakira Luísa Faria Dei que ia estar aqui Mas eu também Eu que botei Lucas Luco Aqui, Fernandos Carião Posso começar? Pode Eu me mato Porque eu sou uma ignorante Eu caso com o Lucas Luco E beijo o Ferreiro Carião Mato a Luísa Ai, eu nunca te mataria Você te ama Tá, eu casava com a Luísa Porque eu não vou te matar nunca Vou matar o Lucas Luco E vou beijar muito o Fernandos Carião Temos aqui Tem muito papel ainda Para! Temos aqui nosso querido Enes Brasil UUU! A Maísa Roberto Carlos Só, gente, legal Quer começar? Eu começo? Eu começo Tá bom Pode Tá, tchau Tchau Eu começo Linda, te amo Mato o Roberto Carlos Caso com o Enes Brasil Eu tô esperando a jogar Que você tá jogando Não é inútil E beijo, Maísa Eu vou matar o Roberto Carlos Desculpa, avó Cara, eu não vou beijar o Enes Brasil Por isso eu passei Ah, não imaginei que mora Vamos casar com o Enes Não Tô, tipo, chegar Tô, acorda Tô, tá lá Graças a Deus Bom dia Não, não mesmo Casar com o Enes não Sim Me recuso, cara Não mata o Enes Brasil Tá, tu me convenceu Não mata Eu não vou matar o Enes Brasil Vou matar o Roberto Carlos Vou casar com o Enes Brasil Vou beijar a Maísa Ai, igual eu Vamos pegar mais uma aqui, carinha MC G15 Me deu onda O Dylan O'Brien E a Cia Eu mandava o MC G15 Obviamente, né O Dylan O'Brien Eu Beijava muito E a Cia Eu casava MC G15 Mato Sem complicações Cia o caso Ah, nem tem mais uma música De onda Graças a Deus Se a Cia Caso e Dylan O'Brien Eu beijo Agora, já tá chegando a final Vai Pera, agora o primário Já estamos no final Vai, pega aí, idiota Tatá Werneck Ana Maria Brega E Ivete Sangalo Gente, então Ela não pediu pra eu justificar As minhas escolhas Não, idiota Então Eu boto a Ana Maria Brega Porque ela é brega Eu Caso com a Ivete Sangalo Pelo fato de Ela não pegada A gente olha Só sim ou não Porque é fútil mesmo Você pega E eu tô me cagando Então Eu caso com a Vetão E eu Beijo a Tatá Werneck Ana Maria Brega Beijo Morre Beijo e morre Ela beija E depois morre Não Eu falei tipo Tchau Toda Werneck Eu casaria E aí Não De forma alguma Toda Werneck Toda Werneck Eu beijava ela E a Ivete Sangalo Eu casava, né Cara, isso aqui é muito chato Sabe por quê? Porque a gente vai fazendo As mesmas escolhas Tu beija a Ana Maria Brega Porque eu nunca vou beijar Aí eu falo que eu vou Tu que vai ter que beijar a Ana Maria Brega Eu não vou beijar a Ana Maria Brega Tá Tchau Também não vai ser todos Ela jogou o William Barnett fora Ninguém liga Ninguém liga Ninguém liga Ninguém liga Tiririca Não, nós não Eu matava a Tiririca Eu casava com pausão E beijava a Jennifer Lawrence Essa aqui eu vou explicar A Jennifer Lawrence É o... É... A Jennifer Lawrence É a minha atriz favorita É a minha atriz favorita Tá, mas sem brincadeira, gente Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence é a minha atriz favorita Então por isso que eu caso com ela Eu... Beijo pausão E eu boto Tiririca Eu não aguento mais receber vídeo do Tiririca numa celular Ó, gente, já que é a última E... Tá acabando Ah, a memória do celular tá acabando A gente vai pegar vários e vai escolher coisas pra fazer com eles, tá? Ah, vamos escolher Seja, balan do mato Não precisa nem ter o nome aqui, mas Pegadinha do balan do Pegadinha do iagé Com o Costello eu bebi uma... um corote Com a Marisarys eu fazia um turque Com a Beyoncé eu dançava uma formation O Harry Styles eu cantava bem romântico, assim, passeio bem... A luz de velas, assim, muito romântico, com muitos beijos A Katy Perry é muito ao meu cabelo de azul Vou dar uma peruca e a LubaTV eu... Ó, é uma mulher agora Eu? A LubaTV A LubaTV eu... é... Uuuuh Não sei Tá, então tá Eu gravava um vídeo bem louco Não tem criatividade Então, tá, com o Harry Styles eu fazia um style pro cabelo Tá É... LubaTV eu gravava um vídeo de games Eu queria muito gravar um vídeo de games Só que eu não sei fazer as paradas lá de botar... É que não tem computador, né? Beach screen, não sei Não sei nem se que é isso Marisarys eu levava uma química de reabilitação Katy Perry eu... Comia vários doces Não sei o que pode Com o Cielo eu... Dançava muito... Dançava que é um samba? E... Beyoncé... Beyoncé o... Calma agora, que som é esse? Que som é esse? Tô ouvindo, tá ouvindo legal Tá ouvindo também? Aham Som de vídeo finalizado Com certeza Outro sucesso aí Sim Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje, né? Aquela tag bonita que vocês tanto pediram Espero que tenham gostado, hein? Gente, vocês estão pedindo muito vídeo assim E... Nós estamos gostando de fazer Então olha... Coisa linda da mamãe Gente, não esqueça de colocar aqui nos comentários Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Segue a gente na rede Sozinha E aqui embaixo Instagram Snap Share Pagina do Facebook Twitter Twitter É o... É nada A nada não Então é isso gente O que nós faria sem vocês? Nada Tchau